Neste domingo, dia 8 de outubro, aconteceu em Capitólio a corrida Superação. Mais de 200 atletas amadores participaram do evento. Foi com esse visual que os atletas amadores participaram da prova. Bem agradável, faz muito bem a saúde, tem a turma de pratápolis bem animada, então isso empolga todo mundo a correr junto, então isso faz bem para a saúde. Há dois anos, a Dalila descobriu qualidade de vida através da corrida de rua. Tomei gosto e agora virou uma rotina mesmo na minha vida, ajudou muito. Essa criançada de Boa Esperança, no sul de Minas, também participou da prova. Elas fazem parte do projeto Vamos Brincar e Correr na Rua, uma iniciativa da tia Gleida. Estar aqui hoje na cidade de Capitólio é um sonho muito grande, a emoção toma conta do meu coração, não tem palavras. O Miguel e a Maria Luíza são exemplos de que o esporte também ajuda na formação deles. Faz bem, né? Praticar esporte, ajudar outras pessoas também. Antes eu era muito bagunceira, muito respondona, aí agora a tia Gleida está me ensinando que eu não posso ser assim, que eu tenho que ser obediente, respeitar mais os mais velhos. A primeira edição da Corrida Superação de Capitólio é uma realização da CEENG, em parceria com a Prefeitura. Mais uma grande corrida aí, o nome diz tudo, Superação, Superação na Corrida, Superação na Vida, mês de outubro é o mês da superação, que é o mês aí que a gente faz várias campanhas em relação ao câncer, né? Há muitos anos a gente não tinha um tipo de evento com esse público e acredito que a gente precisa valorizar todo mundo, todas as suas potencialidades e contribuir com a formação cidadã bacana, além do turismo e do esporte em si. Mais de 200 atletas participaram da Corrida, que tinha dois percursos, 5 e 10 quilômetros. Pouco mais de meia hora e a Ana Lúcia, que veio de Alfenas, levou o primeiro lugar geral nos 5 quilômetros feminino. A gente treina para isso, né? Então, graças a Deus consegui. Mas é uma provinha, percurso top, mas a subida aí arrebentou meio mundo. Nos 10 quilômetros geral masculino, o primeiro lugar ficou com Josael Domingos. Ele é de Capitólio. O trabalhador rural, aos poucos, vai aumentando as conquistas no atletismo. Competi em Montes e Pimenta, fiquei lá em segundo lugar, hoje teve essa aqui, consegui ficar em primeiro geral, graças a Deus, os treinamentos. Já estou pensando na Voz do Pampulho, que é 10 de dezembro, eu acho, né? Fazer uma preparação aí para ver se faz bonito lá também. O encerramento do evento ficou por conta da Corrida Kids.